E aí pessoal, beleza? Franz Rezende na área pra dar uma dica pra vocês de obra, dica de assentamento de porcelanato. Pessoal, depois da vinheta eu vou mostrar uma ferramenta que eu gosto pra caramba de usar. Vocês sabem que eu sou ligado em ferramenta, eu gosto de ferramenta boa, mas essa ferramenta é super barata, cara. E ela resolve um baita de um problema. Depois da vinheta eu explico pra vocês mais dessa ferramenta que vocês vão se surpreender com ela. Bom pessoal, como eu disse pra vocês, eu gosto pra caramba de ferramenta, tenho a máquina da Montolite, tenho ferramármore, tenho batedor de água massa, tenho isso, tenho um monte de coisa, tenho nível a laser. Mas às vezes as ferramentas mais básicas são as que resolvem mais o problema da gente naquela hora que você mais precisa. Essa dica é sobre uma, não sei se é bem uma ferramenta pessoal, mas é algo que eu uso bastante na obra. E eu vou explicar pra vocês porque que ela é tão simples, mas resolve tanto problema. Você já pensou assim, na hora que você vai assentar o porcelanato, você tem que esquadrejar, esticar a linha aqui e aqui, né? Você faz aquele Lzinho assim. Aí você vai bater o prego. Aí aquela massa tá dura que é o cão. Ou às vezes você tem que bater direto no concreto, né? Quantas vezes você já entortou um prego na vida tentando pregar uma linha pra esticar e fazer o esquadrejamento? Muitas vezes, né? Pois é. Depois de muito tentar, pessoal, há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, um amigo, parceiraço meu, na verdade o cara que me ensinou mesmo, né? Há muitos anos atrás, me deu uma dica de uma ferramenta top de linha, cara. Que não entorta nem com bala. Vocês já ouviram falar, pessoal, do pino de fixação de aço. É essa ferramentinha aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é o pino de fixação de aço. Isso aqui, pessoal, é um pino de aço mesmo, tá? Como vocês podem ver. Ele é resistente pra caramba. Uma ponta bem definida, já vem assim, né? De fábrica. E ele tem aqui na ponta, pessoal, uma rosca. Isso aqui é muito bom porque, primeiro, que isso aqui não entorta. Você pode bater isso no concreto, na massa de regularização bem forte mesmo. Isso aqui não entorta. Você pode tentar que ele entorbe. Bateu ele aqui, você vai passar a linha. Inicialmente, você vai passar a linha nessa parte lisa. Se você tentar amarrar nessa parte lisa aqui embaixo, a linha volta. Então, o que acontece? Por que é bom essa rosca nele aqui, ó? Porque você rosqueia a linha em volta dele aqui. Quando você dá um nó, ela não volta. Isso aqui é uma beleza pra esticar, pessoal. Pra assentar o piso. Isso aqui é uma beleza. Esse pino aqui, ele tem praticamente... Deixa eu ver quanto que ele tem. Tem de vários tamanhos isso aqui, viu, galera? Isso aqui, ó. Esse aqui tem... Esse aqui tem 6 centímetros de tamanho. Esse aqui, ó. Tem 6 centímetros de tamanho. Ele é excelente pra você pregar no concreto, massa de regularização. Esticar as linhas pra você fazer o alinhamento do piso. É show de bola. Eu tenho vários desse aqui, ó. E, pessoal, é... Da onde que a gente encontrou isso aqui? Isso aqui era usado muito por gesseiro. Antigamente, o gesseiro, ele... Ele colocava isso aqui. Tem uma pistola, pessoal, com espuleta. Eles colocam isso aqui e dão um tiro. É tipo uma arma mesmo. Você dá um tiro, isso aqui entra no concreto, assim, ó. Aí eles amarravam as placas de gesso com arame, né? Amarravam aqui, ó. Nessa rosca. Eles davam... Trabalhavam muito com aquela arma de dar tiro em laje. E foi aí que a gente conheceu, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui pra resolver o nosso problema. Na hora de esticar a linha pra essa linha não ficar correndo, pregando, entortar. Isso aqui é uma beleza, cara. E como que encontra isso hoje? Hoje não foi fácil pra encontrar... Na minha cidade aqui, pessoal, fui em 5 lojas especializadas. E não encontra mais. Porque hoje em dia o pessoal já tá trabalhando com outras formas, né? O pessoal não dá mais tanto tiro pra fazer. O gesso acartonado hoje tá mais prático, né? E hoje, pessoal, você encontra isso aqui na internet. Você encontra isso aqui, você pesquisa por... Eu vou deixar a descrição certinha dessa ferramenta aqui, ó. Pino. Como é que é? Pino. Pera aí, pessoal. Eu conheço aqui como prego de aço. Mas o nome certo disso aqui é pino de fixação de aço com rosca. É isso aí. Pino de fixação de aço com rosca. Isso aqui, pessoal, tem vários tamanhos. Esse aqui é o maior que eu encontrei até hoje. É o de 6 centímetros. E é bom porque o piso geralmente tem... Fica com 2,5, né? Sobra uma folga boa pra você amarrar a linha. E eu vou deixar a descrição certinha disso aqui. Como que você tem que pesquisar isso no Google. E lá ele vai te encaminhar, o Google vai te encaminhar pra lojas online que vêm, pessoal. Essa beleza aqui, ó. Pino de aço. Show de bola. Aí você na internet aí consegue comprar. Procurem casas de ferragens, de ferramentas na sua cidade. Se você não encontrar isso aqui, internet. Mas isso aqui, pessoal, é uma beleza pra bater linha no chão. Chão duro, concreto, massa firme. Isso aqui é uma beleza. Fica aí a indicação do azulejista de uma coisa super simples, mas que isso resolve um galhão, pessoal. Eu já peguei muito chão aí, bravo, que entortava os pregos tudo. Isso aqui, você pode enxergar a marreta que isso aqui não entorta nem a pau. Beleza, galera? Mais uma dica simples que faz toda a diferença na hora do assentamento do seu piso. Se você quer aprender a assentar porcelanato, reinvestimento, pra fazer o serviço na sua própria casa e economizar uma verba, é o nosso curso aqui embaixo. Vai te dar todas as dicas e, inclusive, você vai ter assessoria de comigo direto, por WhatsApp, pra tirar todas as suas dúvidas. Se você já é profissional da área, quer se especializar com as minhas técnicas, pegar todos os macetes de obra que eu tenho pra te passar, mais assessoria também entra aqui embaixo. Na descrição desse vídeo tem o link do nosso curso ou azulejista. Lá você vai aprender todas as minhas técnicas infalíveis no assentamento de pisos, revestimentos e materiais decorativos. Beleza, galera? Fica a dica aí. Curta esse vídeo, deixa o seu like, também comenta, compartilha nas suas redes sociais e lembre-se... É... o que eu ia falar agora? Deu branco. Bom, show de bola, galera. Valeu. Fui! 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 Fui!